salve família de boa como é que cês tão cês tão suave cara é o seguinte hoje vai ter aí um evento valendo c no estambulais beleza luquezinho como assim o c irmão vou mostrar pra você aqui beleza o c tropa é basicamente bom vamos supor que é desse jeito aqui ó vamos supor por exemplo ó calma aí ó luque.lkz com fita esse daqui é o famoso secoloído tá bom e cara vai ser hoje esse evento tá bom vamos que vamos naquele pique vamos tentar pegar pelo menos um top 3 se a gente pegar um top 3 já vou ficar feliz pra caramba tá bom se você for novo se você for nova já se inscreve no canal ativa o sininho das notificações tá bom deixa aquele like metinha pra esse vídeo é de dois likes beleza será que pega tropinha dois likes beleza e já deixa o comentário aí mano se vocês puderem me ajudar a alcançar 200 comentários beleza só não comenta a mesma coisa vai assistindo o vídeo vai comentando tá bom sem mais enrolações antes de mais nada tropa clica na sua lojinha arrastar tudo pro lado eu aposto com você que você não tá apoiando nenhum influenciador então se você puder velho clica aí já mete um lookzinho lá bem maneiro tá bom agora sim sem mais enrolações bora pro vídeo hoje o único nome vermelho tem que representar pelo menos o top 3 eu tenho que pegar o único nome vermelho que ainda joga esse jogo velho eu vou fazer o mais básico possível velho tipo vou arriscar nada vou só fazer o meu vou fazer o mais básico possível velho tipo vou arriscar nada vou só fazer o meu e aí 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 cara quem tá confiando em mim mano muito obrigado rapaziada desculpe estar decepcionando vocês um pouco aí mas eu juro que não é por mal velho eu realmente tô tentando aqui mas eu tô dando um azar velho vocês não faz ideia e aí e aí eu acho que o bgp perdeu e aí 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 o chico tinha batido no espinho para mim Boa, se encerrou Será que ele volta? Acho que eu ganhei Voltou Morreu Morreu Mano, esse luck tá com mais sorte Que juízo Fala que sortudo, velho GG, tropa um pontinho Isso, velho Bora Ufa Um pontinho, mano Bora, bora, bora Bora Mano, não tá difícil E aí Agora que eu brinquei, né? Acho que não, mas eu não joguei a brincar Olha o Google querendo me matar, velho O cara me foca tanto e esquece das outras pessoas E aí E aí E aí E aí E aí Pelo menos Mano, vai ficar o terceiro lugar vai ficar entre eu e o luck Bora, tropa Eu controlo aqui, velho Em terceiro lugar E aí E aí E aí E aí E aí Hum, quase que ele caiu Cara, vai ficar entre eu e o luck, mano O terceiro lugar Derrubou bem ele E aí Nossa, meu Deus E aí 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 Literal, eu e ele agora Quem ganhado, ganha o terceiro lugar Quem 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 ganha o terceiro lugar